Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar a nossa experiência na produção da produção de territórios sustentáveis e saudáveis da Bucânia com todos vocês. O nosso problema, que nós, na verdade, preferimos nomear como um desafio, é como promover o processo de desenvolvimento sustentável em território e disputa. Nós trabalhamos em sete municípios do estado de Rio de Janeiro e São Paulo, de Mangaratiba até Iga Bela, que é um território onde se encontram mais de 200 comunidades e portos tradicionais caissaras, quilombolas e indígenas. É um hotspot de biodiversidade na Mata Atlântica e também é um espaço do primeiro sítio de patrimônio mundial da Unesco misto pela sua cultura e biodiversidade. Tem um conjunto de unidades de conservação nesse território, federais, estaduais e municipais, que, por um lado, foram importantes para a preservação desse território. Por outro lado, também se sobrepuseram aos territórios tradicionais, criminalizando boa parte das suas práticas. Práticas essas que, em boa parte, são responsáveis pela sustentabilidade desse território. É um território também extremamente ameaçado por grandes empreendimentos. Nós temos aqui o programa nuclear brasileiro, nós temos a exploração de petróleo no pré-sal, temos os terminais da Baía da Guia Grande, temos estaleiros, como a Brasfels aqui, uma série de empreendimentos de turismo de alto luxo, resorts, condomínios, associados ao turismo predatório. É, portanto, um espaço, um território onde os impactos cumulativos, especialmente da cadeia de petróleo e grás, mas de outras cadeias produtivas, se confrontam diretamente com a possibilidade de sustentabilidade, que é a perspectiva que os povos e comunidades tradicionais adotam. Portanto, o nosso desafio é como apoiar esse processo de luta dos povos e comunidades tradicionais da Bucaina, frente a esse enfrentamento extremamente desigual na perspectiva da direcionalidade estratégica desse território. A principal questão de se trabalhar com povos e comunidades tradicionais é a separação entre uma instituição do Estado, entre as políticas públicas e a vida real dos povos e comunidades tradicionais. Isso decorre tanto do extrativismo acadêmico, que acontece tradicionalmente nesse processo, mas também da ausência de políticas públicas e do Estado visto com uma desconfiança muito grande. Então, o desafio de associar o conhecimento científico ao conhecimento tradicional para soluções territorializadas era a grande questão que estava colocada para a gente. A partir daí, nós fizemos uma parceria entre a Fundação João Lula Cruz, que é uma instituição de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, que é a associação entre indígenas, caissares e quilombolas desse território. A nossa perspectiva é sair do território e chegar sempre ao território. Então, todas as ações que nós trabalhamos aqui, elas partem nas próprias comunidades a partir de fatores sociais, econômicos, culturais, determinam as condições de vida, a organização social e a produção do espaço nesses territórios. Quando essas demandas são identificadas, os pesquisadores cientistas e os pesquisadores comunitários trabalham juntos para encontrar e desenvolver soluções em um processo de ecologia e de saberes. Esse processo, dentro daquilo que a gente chama de governança viva, na medida que a solução é desenvolvida e encontrada, a gente trabalha em espaços de articulação e gestão comum, gestão constituída, opção criada especificamente para isso, para facilitar a implementação dessa solução no território. E uma vez que a solução é implementada, as nossas redes de solidariedade, articuladas com outros territórios, outros movimentos, outras universidades, ampliam o alcance pelo intercâmbio dessas experiências e também promovem a sua incorporação às políticas públicas, consolidando essa abordagem que nós chamamos de promoção de territórios sustentáveis e saudáveis. Para trabalhar com esse mundo gigantesco que é a disputa da sustentabilidade no território com essas características, nós abrimos diversas frentes de trabalho, para trabalhar com a perspectiva da determinação social da vida e da saúde. Então, temos inúmeros mecanismos e diversas frentes. Quero destacar aqui a nossa incubadora de tecnologias sociais, as nossas estratégias de territorialização da Agenda 2030, mas também diversas frentes com as quais nós trabalhamos como a pesca, o turismo, o saneamento, a agroecologia e a defesa do território. Dentro da Fiocruz, nós começamos em 2009 com esse processo, com um pequeno projeto de cerca de R$ 50 mil, fomos avançando nessa parceria conforme a territorialização das nossas ações. Em 2022, nos transformamos em um programa da presidência da Fiocruz e hoje nós temos a decisão da Fiocruz de trabalhar aqui com campos avançados na região da Bocaina, que seja um processo de territorialização e aprendizagem tanto para a Fiocruz quanto para os movimentos sociais. Executamos hoje uma série de projetos aqui no território, que trabalham com aquelas diversas frentes que eu apresentei a vocês, e temos como base a ideia dos pesquisadores acadêmicos comunitários trabalhando juntos para desenvolver soluções. Na implementação desse processo extremo e desafiador, nós temos uma coordenação geral do observatório compartilhada organicamente entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais. Aqui à direita vocês veem o Vaguinho, que é quilombola, coordenador do Fórum de Comunidades Tradicionais e coordenador geral junto comigo do observatório. Nós temos indígenas caissares e quilombolas com assento em todos os espaços do observatório, como no colegiado de coordenação, em todos os espaços de tomada de decisão, de implementação, avaliação. Nossa equipe hoje é de cerca de 146 pessoas, sendo 101 mulheres, 45 homens, 46 pesquisadores comunitários, de mais de 20 campos de conhecimento, pescadores, agricultores, sociólogos, advogados, artesãs, geólogos, administradores, enfim, uma equipe extremamente diversa. E é muito difícil falar dos resultados de quase 15 anos de trabalho, que são inúmeros, tanto participativamente quanto qualitativamente. Mas eu queria destacar mais de 100 comunidades tradicionais que foram caracterizadas por meio dos processos de cartografia social. Esse processo inicia com o mapa falado, como esse aqui da Ponta da Joatimba, elaborado pelos próprios comunitários, e um processo que se estende com mais de quatro meses, de entrevistas, grupos focais, visitas de campo, reuniões das comunidades, eles se transformam em um mapa georreferenciado que vai para a nossa plataforma, o WebMap. Aqui é o mesmo mapa da Ponta da Joatimba, não é tão único quanto terminou, mas é o mesmo mapa. Aqui o microterritório, que é uma das bases espaciais de planejamento e governança territorial. Aqui o microterritório do Garapitanga, que tem três aldeias indígenas, dois quilômetros e uma comunidade gaiçara. Aqui é o maritório dessa comunidade gaiçara, com diversos usos de espécies, tipo de pesca, produção. Nós temos também uma rede de formação socioambiental, implementação com mais de 118 comunidades tradicionais impactadas pela exploração universal. Nós tivemos alguns reconhecimentos, aliás, antes disso, nós temos um banco de tecnologias sociais com mais de 40 tecnologias registradas, sistematizadas e geolocalizadas, alinhadas com a Agenda 2030. Temos alguns reconhecimentos. Temos, em primeiro lugar, na linha de territórios sustentáveis e saudáveis da Organização Panamentária de Saúde. Também uma das dez soluções mais inovadoras, em 2021, do grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. Investimento transformador para o desenvolvimento sustentável segundo a CEPA, em 2020. Menção ao rosa do Prêmio ODS Brasil, em 2018. E uma experiência em saneamento ecológico incorporada pelo Plano Nacional de Saneamento Rural, em 2018 também. Todas elas com uma série de informações sobre os nossos resultados. Tivemos a oportunidade agora de fazer uma semana de residência política, um mês e meio atrás, em Brasília, passando por vários órgãos governamentais federais. E culminando com a apresentação da nossa experiência para o presidente Lula. E saímos de lá com a decisão de incorporar um grupo de trabalho interministerial no nosso grupo de diálogos com a sociedade civil, de integração de políticas públicas a pelo território, que irá dar aprofundamento e mais integralidade do governo federal ao processo de governança territorial que a gente desenvolve. A nossa inovação foi conseguir trabalhar junto com o movimento social e uma instituição pública e de Estado para a construção de soluções de governança territorializadas que efetivamente têm um impacto na vida dessas populações. A nossa perspectiva aqui, nós acreditamos que um outro mundo é possível. Um mundo mais solidário, mais justo, mais cooperativo, mais sustentável. e a gente acha que habitar esses futuros hoje é uma condição de possibilidade para o futuro da humanidade e é isso que nos motiva aqui na Bocana a prosseguir com o nosso trabalho e a buscar mais inovação, mais solução, mais potência e mais qualidade de vida e protagonismo disposto com a unidade institucional. Muito obrigado. Obrigado.